Olá, Maicon Brutamonte! Amiguinho, né? Pela paz, né? Vamos jogar pelo amor, pelo amor. Pelo amor, né? Pro chão! Eu não gostava mesmo de você? Tem outro aqui Você virou pistola Eu matei ele, Ren Eu matei ele Hora da ajuda Segura! Não se preocupa, eu te ajudo Ah, porra! Saiu, oiguinha, oiguinha! O time, o Sairler mortal, o Ergen, joga mais junto com nós, doido Nós segura vocês, mas vocês tem que jogar mais junto Aí você não tá se protegendo de ninguém, Sairler Ah, você é mentira, mano! Ah, você é mentira, mano! Você também, né? Continuem sonhando, Papaca! Só pra você! Tô com medo pra você! Ah, valeu, valeu! Aaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aqui! Você caiu! Oh, acabei por aqui! Ah, porra! Calma aí, Rafael. Segura aí, Sire. Não está chegando. Oh, Sire, você não pode dar tanto kill assim para os caras. Segura! Dá um descanso. Isso é o que eu chamo de diversão. Vai, mata os dois que estão... Mata! 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 Depois salva! Deixa eu recuperar o fonego aqui. É, para pensar no que fazer, né? É a maconha! É a maconha! Não funciona para todo mundo igual comigo. Vamos deixar lerdo. Calma, avança com amor. Avança com carinho. Sem loucura. Esse é para você. Esse é para você. Não costumo falar isso. Mas tá muito bem. Aqui, pega os equipamentos. Aqui, pega os equipamentos. Até mais. Segura! Senta aí! 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 É só isso! Você mereceu! Cuidado! Cuidado! Vai lá! Vai lá! Matar ele! Olha para a esquerda! Olha para a esquerda! Toma aqui Eu tava muito acertado Você tá forte Podia ter feito sem mim Pontos esses pra ter um estilo Já seca pra você Até mais divertido Esse é pra você As costas, porra Ai, atira nele, Rafael Porra Fica ligeiro, fica ligeiro Eu vou fechar Fica azul, agora Na mesa era Quero mais aulas? Vai, sauda aqui comigo Ae, ganhamos Porra Uhu Aqui é dúbio